Oi, oi meninas e meninos! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem linda, que não é novidade aqui no canal. Desta vez eu trouxe o vídeo em formato diferente. A maquiagem está com glitter e sem glitter. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, por favor, dê like, porque eu posso estar trazendo mais vídeos assim. Vocês me ajudam na divulgação do canal, vocês ajudam ao YouTube a entender que vocês estão gostando do vídeo e assim o vídeo chega pra vocês. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, acione o sininho pra receber notificações quando postar vídeo novo. Contem pra mim se vocês gostaram do formato do vídeo. Todos os produtos usados, ou a maioria deles, vocês encontram lá na lojinha da Gisele Beauty Store. Tem desconto usando o cupom SABRINAFMK, em metras maiúsculas. Eu vou deixar aqui no box de informações. Eu inicio pela sobrancelha da modelo, usando a pastinha de sobrancelhas na cor brunete da NYX. Faço a base, depois subo pra parte superior da sobrancelha e vou contornando o desenho natural dela. Se precisa mudar alguma coisa porque a sobrancelha tem falhas, eu vou mudando. Caso contrário, faço só no formato da sobrancelha mesmo. O formato do vídeo mudou, menininhas e menininhas. Então, não estranhe, porque a pele já está preparada. Agora, com o corretivo na cor NC15, ele é bem clarinho, eu vou ali delimitar o espaço da sobrancelha, dando formato pra ela na parte inferior. Essa técnica traz luminosidade pras sobrancelhas e é interessante pra quem não consegue acertar no tom do corretivo pra usar como fixador de sombras. Eu tô usando o potencializador nude da Bittarra. Passo por toda a pálpebra e depois espalho com uma esponjinha. Como a nossa pele já está pronta, eu tô depositando o pozinho translúcido ali abaixo dos olhos, pra depois que nós terminarmos de preparar a nossa pálpebra, varrer todo o pozinho que possa ter caído ali embaixo. Com a sombrinha marrons da Candice Berenice e com o pincelzinho 136 da Dime Can, eu deposito ali no canto inferior dos olhos, vou esfumando em movimentos circulares de forma a crescer o esfumado. Conforme eu vou querendo mais sombra, eu vou depositando mais sombra. E movimentos circulares, arredondado, de forma a crescer esse esfumado. Com a sombrinha Saddle da MAC, que eu não usava há muito tempo, eu deposito ali, rente aos cílios, e vou em movimentos circulares, aumentando isso de forma a crescer, mas não que cubra a minha sombrinha anterior. Agora, pra iluminar o ponto alto da sobrancelha, eu tô usando o pigmento Vanilla da MAC, esfumo bem. Volto com o pincelzinho que eu estava usando antes e dou uma pincelada ali, só pra não ficar marcado. Com a paleta T05 da Atelier Paris, eu uso esse primeiro marrom mais escuro, da mesma maneira que eu usei as sombras anteriores. Eu sempre deposito primeiro, pra depois, em movimentos circulares, ou qualquer movimento que eu venha usar pra esfumar, pra eu sentir mais segurança, pra eu saber onde eu coloquei a sombra. Se você esfumar, ela vai espalhar. Então, pras pessoas que estão iniciando agora, é muito mais seguro você depositar a sombra e esfumar depois, do que já vir com ela esfumando, tá bom? Eu esfumo, 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 até o côncavo, mais ou menos. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando pra vocês todas as minhas paletas, eu posso fazer isso, tá bom? Agora, com a sombrinha preta, também da paleta Atelier Paris, eu não me lembro a numeração, mas já eu falo e mostro ela pra vocês. Eu deposito ali no canto externo dos olhos, rente aos cílios, e vou subindo esse preto. A hora que eu vejo que ele tá meio marcado, eu volto com o pincelzinho 136 sujinho, de preto, de preto não, desculpa, de marrom, eu volto esfumando as bordas, ó. As bordinhas estão esfumadas. Parece estar marcado, porque ainda não vim com segredinho. Eu tô usando o pó compacto 03 da Volt, pra nos servir de sombra, ali no início dos olhos. Depois, eu deposito ali no início. Quando eu chego na metade, entre o esfumado e aonde não tinha sombra, eu dou ali uma arrastadinha de leve com o pincelzinho, pra tentar unir as cores, pra não ficar com divisão. Veja bem. Agora, com o meu delineador gel da Inglot, o 77, eu vou fazer um delineado chanfrado. Chanfrado mesmo, na diagonal. Feito o delineado, ali no final, mais que rapidamente, você pega a sombrinha preta, deposita, e depois tenta esfumar as bordinhas. Tenta, porque não vai conseguir só com o pincel de preto. Tem que voltar com o pincelzinho de marrom, porque senão não esfuma. Vai ficar pior isso aí. Então, eu volto com o pincelzinho de marrom. Eu não mostrei, mas eu fiz isso. É, e agora eu venho com essa sombrinha aí, dessa paleta, também da Atelier Paris, que eu não me lembro a numeração. Que bonitinho. E feito. Agora, nós vamos colar o cílio postiço de Minky. Isso. Gente, eu vou deixar tudo no box de informações. Pode ser que não na hora, na hora que eu postar o vídeo vai estar lá, mas vai estar lá, tá bom? Na hora vai estar lá. Agora, pra parte inferior dos olhos, eu tô aplicando a sombrinha Saddle, primeiro. Que a gente tá indo na sequência. Da sombra média pra mais escura. Agora, com a sombrinha mais escura da paleta T05, eu só sei o nome dessa, porque eu uso demais, né? Demais, eu uso em todas as maquiagens. Eu só venho sobrepondo sobre a Saddle que eu tinha usado anteriormente. Agora, com a sombrinha preta, também da Atelier Paris, eu coloco ali do final dos olhos até a metade. E venho arrastando devagarinho pro canto interno dos olhos. Mas não intensifica. Limpo ali o pozinho, tirando todo o pozinho. Restinhos de tudo que caiu. Agora, com a máscara de cílios, em cima e embaixo. A gente passa um batonzinho. Nunca mostrei pra vocês, ou se eu já mostrei, eu não me lembro. Esse batom, ele é lindinho, uma fofura. E eu tenho ele há algum tempo e eu nunca usei. Ele é da Maquie. Eu vou deixar o nome no box de informações, porque eu não me lembro agora. Primeiro, gente, se você tem lápis, você faz o contorno do lábio e depois passa o batom. Eu acho muito mais fácil assim. Se você não tem, você sofre igual a mim aí. Tô sofrendo, tá? Passar batom não é uma coisa muito fácil. Na minha opinião, não é nada fácil. Eu fiz o contorno usando pincel. E depois venho com batom. Né? Mas, gente, eu sofro muito pra passar batom. Eu espero que vocês gostem da cor batom, não tem dúvida. Agora, com o Madi Lowe, da Debalme, eu vou iluminar onde eu quero no rosto dela. Vou mostrar pra vocês. Como a Ramamama também, da Debalme, eu ali intensifico o meu contour. E eu amo esse produto. Eu não vivo sem depois que eu descobri. Glória a Deus. Tá aí. Como eu sou muito esquecida, eu usei o Inglot 90 na linha d'água da minha modelo. Achei que deu um toque super especial. Ele é marrom, sabe? Eu não precisei manchar nem nada. Então, gostei muito da maquiagem sem glitter. Eu vou colocar o glitter. Na verdade, é o Reflects Gold da MAC. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, dê um like, por favor. Eu fico muito feliz quando vocês me dão like. Se você é novo por aqui, vou repetir. Se inscreva no meu canal pra você receber as notificações. Clica lá no sininho, tá? Uma vez por semana eu tento trazer vídeos pra cá. Me siga lá nas redes sociais. Vai lá no Instagram. Fala comigo. Curte as minhas fotos. Um beijo, viu, gente? Até a próxima. Tchau. Tchau.